Olá alunos, me chamo Janarina, sou professora do CapiCurso. Vim trazer hoje uma referenciação de uma matéria que é muito simples, mas como ela é muito simples e muito reduzida dentro do seu livro, dentro do seu caderno, as vezes a gente passa sem perceber uma diferença sutil entre elas. A matéria é aposto ou vocativo? Qual é a diferença entre aposto e vocativo? Onde que eu tenho que pontuar? É necessário que a gente verifique uma pontuação específica para diferenciá-las ou diretamente a gente pode entender pelo contexto. Eu prefiro que você entenda e leia, entenda pelo contexto, fica aqui no nosso caso. Perceba, Lúcia, aluna do oitavo ano, saiu da escola. O exemplo abaixo, Lúcia saiu da escola. Preste bem atenção que toda essa oração, toda essa frase, eu tive que colocar aqui no meio para especificar quem é Lúcia. Porque na realidade, se eu apagar o interior, eu tenho apenas isso aqui, Lúcia saiu da escola. A informação central é que Lúcia saiu da escola, só que eu preciso explicar quem é essa Lúcia. Então, você pode colocar na sua cabeça que o aposto explica o termo que eu mencionei anteriormente. Aqui embaixo, eu tenho um exemplo claro, dentro de Castro Alves, que fala sobre vocativo. O aposto explica e o vocativo chama. Por exemplo, se eu falar Lúcia, se eu falar Lúcia, preste atenção na aula. Quando eu digo Lúcia, esse Lúcia é um vocativo, ele tenta chamar a atenção da Lúcia. E se eu falar, por exemplo, E, preste atenção na aula. Esse E também chama a atenção. O aposto explica e o vocativo chama. Então, nesse caso aqui, Colombo, feche a porta dos seus males. Quando ele usa Colombo, ele diz que Colombo é um nome, é um substantivo próprio, correto? Sendo que nesse caso aqui, eu usei ele para chamar a atenção e dizer o que eu quero, a mensagem que eu quero passar. Nesse caso, os dois exemplos que eu dei, eu consigo especificar através de nomes. Mas, não usando o nome, se eu, por exemplo, colocar o E, que foi dito anteriormente com a Lúcia, você percebe que da mesma forma eu disse E, preste atenção. Esse E quer chamar a atenção de alguém. Então, quando eu quero chamar a atenção, eu uso o vocativo. E quando eu quero explicar o termo anteriormente mencionado, eu uso o aposto. Eu agradeço a atenção, aluno. Se inscreve no nosso canal e dá uma curtida lá. E aí 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 O que é isso?